Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Então, saiu, tem pouquinho tempo e eu já trouxe para vocês aqui o lançamento no Brasil. Nós temos a entrada da Lenovo oficialmente como marca de smartphones. Sim, a Lenovo adquiriu a Motorola da Google e aí continuou, deixou a Motorola ok. E agora eles também estão lançando a sua marca. Eles já têm smartphones lá fora no exterior e agora eles resolveram entrar no Brasil. Os planos deles é que a Motorola cuide de toda a linha de smartphones deles. Então, mais ou menos, entende, vai ter Motorola e vai ter Lenovo, mas quem vai cuidar de tudo vai ser a Motorola. Então, inclusive, aqui no Brasil é a Motorola que também está cuidando, a assessoria de imprensa é a mesma. Então, foram eles que cederam para empréstimo esse aparelho. Nós temos aqui o Lenovo Vibe, que é o A7010, que é o primeiro smartphone da linha da Lenovo. Vou chegar aqui, concorrente do Moto X Play, M5 talvez, não, M5 não. Enfim, mais ou menos da linha do Moto X Play. Temos até aí, talvez, um Zenfone 2, um Zenfone Selfie. E a gente vai dar uma olhadinha primeiro no que tem na caixa. Uma caixa bem coloridinha, mas uma caixa, enfim, com uma cara normal. Temos aqui, então, as informações. O Lenovo Vibe A7010 4G Dual Chip 32GB preto. Ele vai vir para um preço de R$ 1.300, isso é bem legal, por 32GB. Temos aqui um telefone preto com capa preta, um kit de manuais, fone de ouvido estéreo, carregador de parede, cabo para sincronismo e uma capa protetora. Então, aqui temos os seus. Ele já foi aberto, né, para conferir se estava tudo ok. Aqui nós temos informações com o som frontal estéreo da Ubi Atmos. Será que isso é legal? Vamos dar uma olhada. A tela 5.5 polegadas Full HD. Câmera de 3 megapixels traseira frontal de 5 megapixels. O processamento é o TrueOctaCore.com, é o processador Helios X10 da MediaTek, bem legal. 32GB mais 2GB de RAM de memória, né, 2GB de RAM. Bateria de longa duração com 3.300 mAh. É um bom número, mas vamos ver se isso se prova verdadeiro. 4G com Dual Chip. Então, vamos conferir o que traz esta caixa. Temos aqui o aparelho, então, que você puxa aqui e ele sai, ó. O aparelho fica acondicionado aqui, nesta embalagem que, primeiramente, traz a caixinha. A caixinha, provavelmente, com o indicativo de papéis, deve ter papéis aqui dentro, bizarro, que não ocupa todo o espaço. Nós temos aqui, então, ó, guia de início rápido, como instalar o cartão MicroSIM, como carregar a bateria, são realmente as funções mais básicas e simples para você fazer no seu aparelho. E tem também um guia legal com as normatizações, uma coisa que não é muito interessante, mas que vale a pena você ler uma hora dessas. Aqui também temos, olha só, uma capa. Então, isso é bem legal. É um aparelho que vem com uma capa. Eu não gosto muito dessas capas, dessas capas rígidas aqui, ó, são pouco protetoras, não protege aqui a parte de baixo. Mas, ainda assim, quando você compra e já sai com uma proteção, para mim, é tudo de bom. Então, mesmo que essa não seja só a capa definitiva, seja só uma capinha por um tempo, já sai protegidíssimo da caixa e isso, para mim, já é muito maneiro. Continuando. Temos aqui, ó, um carregador. Não, só cabo micro USB, não carregador. Ó, cabo micro USB para dados, você conectar no seu computador e também para ser conectado ao carregador, que é gigante. Bom, temos aqui, ó, Lenovo. E temos o carregador aqui, ele é gigantaço. E algo em tudo indica. Ele é bem normal, depois eu vou trazer mais informações para vocês. E, finalmente, temos aqui, fones de ouvido. Eles enviam fones de ouvido brancos, mesmo aparecendo preto. Nós temos fones de ouvido branco com cabo flat, bem molinho, gostosinho. São até bonitos, ó, com borrachinhas. Não vem borrachinhas extra, nada indica. E é um cabo flat que é mais difícil de dar nó, porém, não é impossível, como podemos ver aqui. Aliás, nada é impossível de dar nó. E aqui, em um dos fones, ele tem bem discretinho, é bem fininho. Ele tem o microfone e o botão para atender chamadas, para dar pausa. E aqui tem até um Lenovo. Então, esse é o conteúdo da caixa, no geral. Uma caixa cinza e laranja, bem legal. Combinação de cores interessante, com as indicações para você devolver tudo em um lugar bizarro. Mas o que importa mesmo é o aparelho. O Vibe, o A7010. Então, vamos ver aqui. Aí, aí, deu uma estática do caramba aqui. Vamos, então, ligá-lo. Dá para ver que ele não é um aparelho muito fino. Mas ele é, ó, ligeiramente concavo. Tem uma cara meio Motorola aqui, né? Vamos dizer. Aqui, informações de logotipo e tudo mais. Leitor de impressões digitais, por esse preço. Acho que é o primeiro que chega no Brasil com preço, assim, para um aparelho com leitor biométrico. Temos o flash do Altoni, câmera, um microfone extra. Aqui embaixo temos conexão micro USB e o microfone normal. Aqui em cima, conexão de áudio. Ele é bem arredondado. Dá para sentir. Aqui temos botão de energia, os botões de volume. Aqui nós temos, ó. Nossa, saiu muito fácil isso. Aqui, parece ter uma antena aqui na tampa. Aqui temos entrada para o SIM 2 e o cartão de memória. E aqui, entrada para o SIM 1. Bateria removível. Peronomult, porque a gente tem aqui uma indicação de não remova. Então, é bateria removível, mas não é para você ficar tirando ela toda hora. Provavelmente, se você remover, você pode perder a garantia. E vamos ver, então, como funciona. Português Brasil. Próximo. Vamos ativar o Wi-Fi. Ele não é Dual Standby, porque não apareceu 5.0. Dual Standby, não. Dual Band. Então, autenticando. A senha de Pombo Peelings. Mostra, 2, 4G, 5G. Não, ele é Dual Band. Ele é Dual Band que apareceu aqui a Pombo Peelings. Então, próximo. Não há cartão SIM, sim. Vamos ignorar isso agora. Colocar seu e-mail. Verificando seus dados. Não são dados de RPG, nem dados de jogo normal. Não vou recuperar meus dados, porque senão vem muita coisa, como sempre. Aqui ele pergunta para você se essa é a data e a hora atuais. Sim, ok. Não vou querer um bloqueio de tela, mas você deve fazer isso. Você precisa fazer isso. Contrato de licença, que o ideal seria você ler, mas eu duvido que você vai ler. Não quero cópia de segurança agora, mas você deve fazer. Permitir que os aplicativos... Ok. Vamos melhorar. Tá bom. Ok. Então, vamos usar o serviço de localização. E aqui, Fláf... Shining Lenovo. Aqui temos a interface, ligeiramente modificada. É, ligeiramente modificada. Temos uma atualização de sistema aqui. Nossa. É uma atualização de hardware, de firmware. Vamos deixar aqui baixando, enquanto eu vou mostrar para vocês mais alguns dados do Android aqui. Então, ele vem com a versão 5.1 do Android, a Lollipop. Não sei ainda. Vai ser... Eles falaram que vai ser atualizado, mas não falaram quando nem onde. A gente vê também que os botões são fora da tela. Não ficam dentro do sistema. São aqui fora. E não são retroiluminados. Mas a gente tem o estéreo aqui na frente, que é bem legal. E, por enquanto, é isso. Eu acho que agora, por enquanto, eu já mostrei o basiquinho para vocês. E agora, vocês fiquem de olho e aguardem a resenha desse aparelho que promete ser bem interessante. E promete ser uma dor de cabeça para a sua própria irmã, Motorola. Vamos ver, então. Ficamos aqui, então, com o unboxing do smartphone Lenovo Vibe A7010. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.